O que que ouve o dia amanheceu Hoje é festa lá na frente Grito o cara já nasceu O que o que ouve o dia amanheceu Hoje é festa lá na frente Grito o cara já nasceu O que o que ouve o dia amanheceu Hoje é festa lá na frente Grito o cara já nasceu O que o que ouve o dia amanheceu O que o que ouve o dia amanheceu Hoje é festa lá na frente O que o que ouve o dia amanheceu Hoje a presa lá não deu É que o cara já nasceu Grito de guerra, eu também grito de dor E o dono dessa terra, que ela nunca fez nada Hoje que eu me guiou E o dia vai descer Hoje a presa lá não deu É que o cara já nasceu Grito de louco, tinha em primeiro ano E o dia do exército, a camisão do homem Hoje que eu me guiou E o dia amanheceu Hoje a presa lá também Tchau Tchau Tchau